Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, nós procuramos no mercado nacional e o encontramos, encontramos no mercado internacional, porém chega aqui no Brasil muito caro, então nós resolvemos mandar fazer, eu não escolhi essa estampa pela cor não, eu escolhi essa estampa pelo material que é muito resistente, então ele cobre todo o cilindro, aqui tem uma borracha que você ajusta, esse cilindro é de 11 litros e fiz 4 bolsos, foi feito 4 bolsos nesse aqui, para você dar uma caminha ou coisa parecida, aqui desse lado, aqui desse outro lado aqui também e um velcro para você fechar, a ossa para transportar, esse aqui é o cilindro de 11 litros de alumínio, ele continua ficando em pé e tem dois calços aqui para você não rolar, ou seja, você pode colocar deitado dentro do seu carro, que ele não vai correr nem para lá, nem para cá e nem de um lado nem para o outro, ele vai ficar fixo dentro do carro, ou no porta-mala ou coisa parecida e não vai ficar em nada, bom, esse aqui é o de 11 litros, este outro aqui é o de 9 litros da Evanix, fica de carbono, vocês podem ver que é bem mais leve e ele não pode, ele não fica em pé porque é diferente, então ele vai ter que ficar apenas deitado, também dois bolsos de cada lado, a alça para transportar, aqui é elástico e um calço para não rolar também, para você poder transportar dentro do seu carro, ok? Muito bem feito, agradeço a atenção e mais detalhes é só acessar nosso site www.co2brasil.com.br Valeu!